Imaginei, sorrindo eu tô na favela Sou Robin Hood, eu mato e morro por ela Sei que a inveja continua rodeando a gente Sou sofredor e tô botando ainda a chapa quente Eu consegui comprar minha XRE O meu Megane a mil e cem tá vindo por aí Tô imaginando e quem imagina levanta a mão Sei que sou humilde, tenho sonho e não é em vão Oi, vá me imaginando, mas de áudio de si Tô em, de captiva, de vela, serou de mil e cem Sou rindo a gente só, imagina a gente indo além Vá me imaginando, mas de áudio de si Tô em, de captiva, de vela, serou de mil e cem Sorrindo a gente só, imagina a gente indo além